Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War Patife, Marvel Super War, o que que tá acontecendo? Por que que tem o Magneto na minha tela e agora esse monte de versus? O que? Mas não faz sentido, o Magneto tá do time do Capitão América O Yondu e o Pantera Negra junto com... Não, ali embaixo tem que fazer mais sentido Não, o Sandman, o Homem de Areia e o Homem de Ferro não faz sentido E aí, mano, o que tá acontecendo? Salve, salve, sejam muito bem-vindos É... Hoje estamos jogando aí, completando a nossa sequência de Marvel Super War Mais um vídeo, né? Eu estou jogando Marvel Super War, eu jogo que eu ia jogar nessas férias Então eu decidi deixar um monte de vídeo preparado pra vocês Pra vocês saberem que é o que eu estou jogando Férias, né? E no vídeo hoje a gente vai jogar com o Magneto, que é um Midlander Mas que jogo é esse? Como eu baixo? Bom, esse aqui é um jogo mobile grátis Tanto pra tablet quanto pra celular Mas ele ainda não lançou oficialmente Apesar de já ter servidores brasileiros Ele não lançou oficialmente nem na Play Store nem na App Store Então se você quiser conhecer mais do jogo Saber como ele funciona e baixar É muito fácil Você entra na playlist, que eu vou deixar no topo da descrição Ou aí no card E lá no primeiro vídeo eu ensino tudo E também você pode acompanhar Todos os heróis aí Porque eu sei que o pessoal fica curioso Pra ver os personagens em ação E eu também vou explicar algumas coisas dos personagens Hoje do Magneto Foi o primeiro personagem que eu aprendi a jogar E eu gostei muito E... É um personagem que eu acho muito legal É um Midlander muito forte E a galera não entende muito bem as habilidades dele Então eu vou explicar aqui pra vocês Resumidamente O X do Magneto é que depois de toda a habilidade dele O ataque básico dele joga uma bola de metal muito forte Esse é o ataque básico dele É um Rainho Roxo, estão vendo? Ele não é muito forte Eu peguei um Iron Man e vai ser lindo isso aqui Mas toda vez que você joga uma habilidade No lugar de jogar esse Rainho Roxo Você vai jogar uma bola de metal Inclusive bola de metal Que é uma das skills do Magneto Então vou mostrar pra vocês Vou jogar a bola de metal E vou dar o próximo hit O próximo hit é uma bola de metal Então vocês estão vendo Eu tenho quatro bolas de metais Na minha habilidade eu joguei três E com a minha skill eu joguei Mais uma ali, né? Com a minha passiva Que é essa que eu mostrei pra vocês Enfim O Magneto é isso Ele é um personagem que você vai usar habilidades E vai usar ataque básico em sequência Pra jogar uma outra bola Mas Chief, por que você aprendeu a jogar com ele antes? Porque, mano, eu achei ele muito bom Porque você não erra esse ataque básico E essa é a sua skill Então como que você faz? Você chega no cara Você joga um slowzinho Você dá um hit nele Você joga a bolinha Você dá um hit nele E aí eu me lasquei Porque tá muito early Eu não devia ter feito isso tão rápido Eu precisei flechar aí pra fugir Eu tô bem lascado, inclusive, aqui Porque esse homem de ferro joga bem O early dele é bem mais forte que o meu Então eu vou ter que tomar bastante cuidado Mas vai rolar ainda Fica calmo, ó Ah, mano, sério que ele me acertou? Inclusive o próprio shield dele Depois que você usa o shield Cara, eu tô com problema muito sério Que eu vou ter que sair da lane Porque eu vou morrer provavelmente Se eu ficar dando mole aqui Então eu vou dar um menu Alguém perguntou se sou eu mesmo Sou eu mesmo Mas eu não consegui responder A bot lane tá sendo comida Eu vou ter que ir base Porque eu tô muito machucado Eu consegui pelo menos salvar ali Uma wave de minion E agora eu vou tentar botar uma pressão Aqui na bot lane Pra ajudar os caras Em resumo é isso Você vai usar Aí o combo Eu gosto de começar pelo shield Porque o shield me dá boost De velocidade e defesa Então eu começo pelo shield E dou um ataque básico Jogo o slow Dou um ataque básico Jogo as três bolinhas Dou um ataque básico Que nem eu vou fazer agora Ele vai usar o Q dele É assim que eu gosto de jogar com ele Normalmente funciona O pantera tá vindo ali Eu tenho que tomar muito cuidado Tá ok Eu falei que tinha que tomar cuidado Fui pra cima do cara E me lasquei né Eu não criei base de novo Mas pelo jeito eu vou ter que ir Porque eu tô muito machucado Vou esperar meu shield voltar Eu gosto de estar com o shield Entendeu? Porque eu consigo anular Pelo menos um ataque do cara E eu consigo chegar Com boost de velocidade Pra cima dele A gente tá com boost agora De shield Eu vou tentar botar uma pressão Lá na bot lane Tá na bot lane Ó Cheguei no shieldão Hum Não pode forçar Tanto pra Chief Caraca Devia ter chegado No slow No maluquinho ali Mas tudo bem Bom E o negócio é esse A gente machuca muitos caras Tá ligado? Esse é o ponto Do Magneto A partida tá muito difícil A gente pegou uns caras Que sabem jogar Que sabem o que tão fazendo Então vai ser um problema A partida inteira Essa é a real A gente conseguiu Forçar um pouquinho ali A gente vai tentar voltar Pro Pro mid aqui E tentar matar uns minions Vamos tentar empurrar Essa lane aqui Que a gente vai conseguir Minha ult começou Qual que é a da ult dele? Tá vendo? Essas bolas ficam no chão Pro tempo Essa é a parada da ult dele A ult dele Você vai puxar os personagens Os adversários Pra cima de você E vai fazer um tornado de metal Com essas bolas Que você deixar no chão Entendeu? Então o segredo aqui É isso Você vai Tentar Concentrar o máximo De bola possível Eu acho que inclusive Se esse cara agora demole Ele vai tentar subir Eu vou deixar ele subir Deixa ele matar Meu último minion Deixa eu só ficar aqui Pela região Pela região Chegou Filo da mãe Cara, não vai ser uma partida Muito fácil Mas eu acho que a gente Vai conseguir aqui Por enquanto Tá 2x2 Vou usar só de ataque básico Mesmo Vou tentar frisar a lane Putz, mas os caras Tão ali em cima Pantera Eu vou ajudar aqui em cima Eu acho que dá Vamos forçar Esperar aproximar aqui Dei um slow nele Ó, minhas bolas dando Machucando Tão vendo? É isso É isso que você vai fazer Mano Sentiram a pressão? Sentiram a pressão? Foi só se movimentar direitinho Que deu bom A gente vai ajudar A empurrar essa torre Aqui de cima Vambora Dá pra ajudar bastante Nossa, eu jogo tanto de Capitão América Que eu estava esperando Esse escudo voltar pra mim Vocês acreditam? Capitão América vai ter vídeo também Beleza, manos Deu muito bom A gente conseguiu sair do Maquil Ajudou o time Empurrou uma torre Um boost de gol De gol de bolado pra gente Então a gente conseguiu ajudar Mano, é muito tranquilo Eu demorei um pouco Pra aprender a jogar com ele Mas quando eu aprendi o Magneto Foi o primeiro midlaner Que eu realmente consegui Fazer uma boa partida Sabe? Então por isso que eu recomendo Muito que vocês joguem com ele Pra comecinho Até mais do que o próprio Iron Man Eu vejo muita gente usando Iron Man E fica correndo pra um lado Pô, outro que nem doido O Iron Man é legal também Mas eu confesso que O primeiro que eu aprendi a jogar Foi o Magneto Eu vou tentar ajudar aqui Na botlane também Cara, o meu próprio amigo do time Ele me lascou, né? Mas tudo bem Eu não consigo puxar ele Levar mais um moleque Double kill Ai Blinca Cara, eu fugi por muito pouco Deu bom Levamos as kills Ajudamos 9x4 Velho Magneto brilhando Meu parceiro Magneto brilhando Ah, lembrando Como eu já falei Se você quiser ver mais personagens Tem, né? O Homem-Aranha Tem um monte de personagens aí no jogo Eu sei que vocês ficam muito curiosos Eu vou aumentar meu shield Eu prefiro meu shield me tancando Do que eu quero... Enfim, clica na playlist Pra ver mais vídeos de Marvel Super War O meu vício atuando Os homens Deixa eu... Ai Não me... Afasta Eu quero farmar a fila da mãe Porque as bolinhas ali Meio errado Mas tudo bem Hum, eu dutei mal pra cacete Deixa eu dar um retreat aqui pra ele Dar o comandinho Dar o comandinho de recuar Pra ele aí Porque o capitão Está abusadíssimo Cara, a gente está com Bastante gente aqui na mid lane O que é um saco Vou pegar essa curinha Vou formar um pouco Embaixo da torre aqui mesmo Sem pressão Eu preciso de um meu time Então vou passar o comando De assemble aqui, né? Pra ver se eles Conseguem vir me ajudar Mas eles não conseguem não Porque o pau está comendo ali Na bot lane de novo A gente vai tentar ir lá ajudar Jogou o escudo na parede Ele está aprendendo a jogar De capitão América Pelo jeito O Yondu está bem machucado Por ser muito Morri Mas eu consegui minhar esse cara muito E passar a kill pro capitão Isso é muito bom Porque por mais que o capitão esteja crescendo Eu estou forte Eu estou 3 barra 1 A minha kill eu nem sei Pra quem acabou indo Se foi por meio de ferro Não foi uma ideia tão inteligente Mas tudo bem Ajudei Dei assist Estou com 7 assistências Isso é bom pra gente crescer A nossa torre do bot Querendo ou não Agora também caiu Isso é muito bom Porque o pessoal do bot Tem mais circulação E eu vou tentar empurrar agora Vou focar na minha torrezinha aqui Do mid Está 13 a 5 A gente conseguiu fortificar muito O nosso capitão América Top laner Então ele já derrubou a torre lá Então assim A partida está num ritmo Muito bom pro meu time Eu acho que a gente vai conseguir Ganhar essa aqui De qualquer maneira Acho que o mais importante desse vídeo Nem é tão ganhar Mas sim eu passar pra vocês Filho da mãe Tudo bem que parou no meu escudo Beleza Vou acelerar esse farm aqui Opa não Eu não vou tomar hit da torre não Vamos embora Vou tentar levar essa torre Cara A gente avançou Uma camada de torre Então assim A gente está bem tranquilo Nessa partida Eu vou tentar descer Pra ajudar lá na bot lane De novo Vamos ver se a gente pega Os caras de surpresa Esse é o momento Beleza O capitão América Está crescendo muito Velho E é isso Pegar mais uma kill fácil aqui Vou dar um blink pra longe Porque a coisa está louca Emocionei Mas tudo bem Vai dar pra matar esse cara ainda Por mais que ele seja muito forte Eu acho que dá Vamos tentar derrubar Beleza Pegamos mais uma assist Estamos com 10 assist 5 kill Fortes demais Tentar derrubar essa torre rápido Eu acho que vai dar bom Pra me afastar Porque o Yondo tem um Ganhamos O Yen manos A latada de Magneto Partidinha Mano Partidão hein Gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E clicar na playlist Pra mais personagens Eu estou muito feliz De ter feito Fui o MVP Da partida De Magneto Que orgulho Na moral Estou muito feliz Até porque o meu time inteiro Jogou bem Então você ser o MVP De um time que jogou tão bem É muito legal Vou até dar like Pro meu time aí Que foram incríveis De novo Não esquece de deixar o seu like Clicar na playlist Pra assistir muito mais Tamo junto Magneto Quem que você quer ver Manda aí nos comentários É nóis Até a próxima Um beijo E tchau